Esse caso ocorreu na madrugada do dia 10 para o dia 11, ele foi preso em flagrante pela polícia militar, foi conduzido até a delegacia e tal, e aqui foi arbitrada a fiança, por isso que ele está em liberdade. É um crime afiançável, né, e desde então ele tem respondido o processo em liberdade. Agora, ele já tinha antecedentes, já tinha histórico de outras agressões? Não, não até, ou aqui na delegacia, o pai dela esteve aqui, conversou com a gente, eu estava aqui presente, conversei com a vítima, no entanto, não foi possível verificar no sistema de informativo da polícia civil, nenhum registro de passagem contra o agressor. O que vai acontecer com ele agora, delegada? Então, ele foi intimado das medidas protetivas, está ciente dessas medidas e ele vai responder o processo em liberdade. O inquérito já foi remetido para o judiciário, então agora é com a justiça. Delegada, aqui em Goiânia a gente tem visto números assustadores, aparecidas, senador Canedo Trindade, aqui na região metropolitana, os números são assustadores em relação à violência contra a mulher. No interior, as mulheres têm denunciado ou, por causa do medo, elas não procuram tanto a polícia? Sim, no interior também, esse é um fato nacional, né? Esse aumento dos casos de violência doméstica, aqui em Jaraguá não é atípico esse crescente número. E com a exposição desses casos que vêm tomando essas proporções, isso encoraja outras vítimas, né? Então, isso favorece para que as pessoas se espelhem, falam assim, olha, tem resposta mesmo, tem... Então, eu vou procurar polícia. E isso, esses casos chegam à mídia e as vítimas têm procurado a delegacia para fazer os registros. É, que pese a dor do caso do DJ Ives, né? Que pese a dor da Pâmela, da mulher, do sofrimento todo, a repercussão em torno dessas celebridades, elas acabam, de certa forma, doutora, incentivando aquelas pessoas anônimas que sofrem anos e anos com essa violência, né? Sim, claro, sim. As pessoas têm empatia do sofrimento da outra, se reconhecem no sofrimento da outra, né? E tem... Isso encoraja que elas procurem a polícia. Doutora, e assim, no caso dessa jovem aí de Jaraguá, que foi agredida pelo ex-namorado, como é que é o... Vocês ficam monitorando? Como é que funciona a questão da medida protetiva? Quem é que fiscaliza isso? Assim, tem a patrulha da Maria da Penha, uma patrulha da polícia militar, à parte. No entanto, a medida protetiva, o autor é informado que ele não pode aproximar da vítima e a vítima é informada que o autor não pode aproximar dela, não pode mandar mensagens, não pode tentar nenhum tipo de contato com ela e com a família dela. A partir desse momento, a partir que as medidas protetivas são deferidas, existe alguma prioridade no atendimento. Ligou no 190, falou que tem medida protetiva e o autor está passando na porta da casa, o autor está indo, está ligando, aí a polícia militar faz esse pronto atendimento. Senão, a vítima pode comparecer novamente na delegacia e nos informar do descumprimento da medida. O descumprimento de medida é um crime, a revista na legislação da Maria da Penha, é um crime grave, que não é, nesses casos, não é afiançado na esfera policial e sim na esfera judicial. Por exemplo, nesses casos, a polícia civil não pode haver afiança no caso do descumprimento. Então, cabe uma preventiva, né? Então, a vítima não se informando que o autor não vem cumprindo as medidas protetivas, cabe outras medidas mais gravosas, até o recolhimento da prisão preventiva do autor. uso de uma tornozeleira também, né? Então, a gente vai vendo como dando continuidade nessas ocorrências.